E aí galera, tudo bem com vocês? Uh, 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 uh Ai que baguncei toda a cama Como vocês viram no vídeo de hoje É, não é de hoje Vou fazer um desafio com a minha irmã Vocês já viram o que que é, né, pra onde já tá na thumb também Você já sabe o que que é Eu e minha mãe, a gente vai ficar grudado um dia inteiro Só que ela não sabe disso ainda Então, eu vou dizer isso pra ela Eu só disse pra ela que é um desafio Mas não disse pra ela o que que vai ser, sabe o que que a gente vai fazer Então, vamos ver a reação dela Mas gente, deixa eu mostrar pra vocês Olha como tá meu óculos, gente, olha o que aconteceu A perna quebrou Triste, né Mas vou colar com super ruim Vou comprar outro, não sei ainda Mas antes da gente começar Sempre falo isso, vou continuar falando Se inscrevam no canal Muito importante, gente, se inscrevam pra ajudar a gente a crescer A chegar aos mil, aos um milhão Só vocês sabem, tá É, não é bem, não se esqueça de ativar o sininho Pro YouTube Jornal da Notificação de Vídeos Novos E dá o like pro vídeo recomendar mais o meu vídeo pra mais pessoas Porque tem vídeo novo toda Do terça e quinta aqui no canal Então vamos lá Eu vou pegar primeiro uma blusa Não vai dar a blusa minha Muito menos a minha irmã Porque é pequena Então eu vou pegar uma do meu pai Uma bem velha mesmo Que cabe a gente dentro E é isso A gente vai ficar um dia inteiro Agora São o que? Meio de quarenta Não vai ser bem o dia inteiro, né Vai ser agora Até umas sete horas Porque eu vou ter aula e não vai dar pra gente ficar junto Mas O máximo possível a gente vai ficar junto Inclusive almoçar Não sei nem como a gente vai fazer isso Mas bora lá Vou pegar a blusa Não sei nem que blusa vou colocar Você que eu vou colocar? Gente, mudou tudo aqui no closet Eu não sei onde fica mais as blusas velhas Ai, eu não vou pegar a blusa nova também, né Ai, aqui eu achei as blusas velhas Ai, eu amo essa blusa Eu vou pegar essa Peguei, gente Acho que essa cabe, né Vamos ver aqui se cabe Ai, se não couber também A gente faz cabe Agora vamos levar ela pra mim Porque tu adivinhou É porque teve uma vez que a gente fez isso, gente Não foi pro canal Foi de brincadeira mesmo Será que a gente não ficou com uma blusa? A gente ficou com fita A gente colou fita na cintura, nos pés E nas mãos Pra cá ficar junto Ah não, Matheus Eu tenho ginástica Legal Eu tenho ginástica Que pena Mas eu também tenho aula de inglês Depois a gente tira Mas por enquanto é isso Vamos Bora Vou colocar a câmera aqui E a gente vai colocar Bora, Tainá É sério, desliga o celular Mas eu já tô com uma blusa grande É só a gente pegar a câmera Tá, desliga-se Gente, eu já tô com uma blusa chique Não, mas eu sei essa agora Essa aqui era do meu pai Agora é meu Eu vou entrar primeiro Neita, mas calma aí Essa aí é muito pequena Essa aqui é a maior, ó Não, mas aí vai estragar a blusa Ela já tá muito grande Não vai Então vamos tentar essa, vai Eu vou ter que me inchar aqui É mesmo, sério? Sim Calma Cuidado, menino Deixa pra lá Não vou te espelar Vai Ai Ai, não, não, não A gente tem que trocar O meu braço direito é melhor E você é o seu esquerdo Ai, eu sou com outra Vai Vai Vai, anda por baixo Tá fedida, você, hein? Tô não Ai Vai estragar a blusa Aquela ali também ia estragar Ai, vai ficar um calor Ai, 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 ai Vem pra frente e põe Eu? Eu esqueci da Eu esqueci da nossa diferença de altura Não vai dar, você vai ter que ficar abaixada Ai, não, Willi, coitado Oi, gente Tito, não vai dar certo Gente, eu sou muito Ai, tá aí, não vai estragar Vai rasgar a blusa Tá, então tira, tira Vai rasgar a blusa Para, calma Sai Desce, eu vou ficar Ai, para de gritar no meu ouvido Espera Ai, vai ter que ser com fita adesiva mesmo Vai ter que ser com fita, gente Ele é muito alto Ai, gente Agora como que eu saio aqui Sai Sai Me foca Ai Ai, vou pegar a fita adesiva Ai, eu também estava sufocada Gente, desculpa Mas é porque não dá Ele é muito alto Ele ia ter que ficar assim, ó Peguei a fita, gente Não pode colar o braço O braço vai descer Não, eu vou dar só uma voltinha Só Assim, ó Coloca o braço dentro da bolsa Eu vou dar só uma voltinha Ó, coloca o braço dentro da bolsa Não, eu vou dar só uma voltinha Não, mas dá várias voltas pra ficar bem presa Não, não, não precisa Tu vai descer a fita Meu Deus, não Calma, calma, calma Calma, calma, calma Não, tá certo Não, é assim Ah, sim Ay, como que foi? Deixa eu tirar meu braço Ah, descolou Ah, deixa Deixa de descolar? Ficou Vai, levanta o braço Não Non Eu não sei Mas como você irá colocar o braço? o que é isso aqui? o meu braço o meu braço o meu braço bem colados calma Tainá que cheira gente calma ai deixa eu mostrar olha aqui atrás deixa eu ver se eu consegui mostrar gente eu to vendo nada que eu to gravando aqui também não da pra ver nada calma 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 eu to com fome esse pé aqui do meio de fora daqui a pouco ela vai embora e vocês vão ficar ai pra arrumar as coisas do meio de fora onde é que a gente vai sentar? eu to trabalhando mãe como é que a gente vai sentar Matheus? bora minha filha vai lá meu braço ta aqui sim espera a gente ir pra lá Tainá Tainá tu vai me derrubar Tainá ai calma ai vou ter que fechar aqui ai ta fedendo a manteiga ai ta desgrudando calma ai na minha bunda vixe eu vou ter que trocar de lugar tainá ui calma tainá tainá calma calma menino ai tui junte mes escadilas ai perna ai ai cola Cola, antes que pegar cola Pronto Agora é só puxar, vai pra cá Ai, eu tô tudo confortável Eu também tô, minha filha Eu tô deitada Por que a gente vê dessas coisas, hein? Eu quero com você, minha filha Eu também quero Quanto você se sente depois de ter almoçado? Com sete! A gente já acabou, gente Mas a preguiça tá tão grande Bora, vai Calma, Tainé, que machuca Eu tô com sede Tá, calma, vai Pera cá, vai Sua louca Grava aqui, por favor Grava aqui, por favor Grava aqui, por favor Você não vai adiantar, né? Bora, vai Calma, que tem que gravar o prato, esqueceu, papia Tainé, sujando tudo Vai derrubar o rato Vai derrubar o rato Calma, Tainé Calma, Tainé Tá muito gostoso Ai, bora É de portadela Nossa, pra que que você precisa gritar? Não é Tainé, vai beber água Que tu disse que quiser beber água Deixa a mamãe filmando Deixa eu filmar, deixa eu filmar Filmar o quê? Tainé, a gente quer ver você... Solta! Cabeleleira, Leila Hidratação e unhas Cabeleleira, Leila Vem fazer suas madeiras de cabelo conosco Cabeleleira, Leila Isso, gente Coitado Ah não, achei que era o Willy Ai, Tainá, para de correr, Tainá Eu quero ir lá Gente, se filmar Tainá, é sério Para de correr Eu vou cair Ah, tem que levar a blusa lá pra cima Bora, subir Ah, Matheus É porque a gente ia colocar uma blusa do papai Só que não deu certo Agora, bora É porque o papai não é filmando Ai, você precisa dar comida dele E a gente vai ter que voltar e dar comida dele depois Billy Sim, minha filha Falei o quê? Calma aí, deixa eu deixar o iPad Ai, meu Deus Eu não sei nem o que eu tô filmando Porque filmar assim é difícil Ai, cabeleleira, Leila Ela e seu sobrinho Leto, Cluís Cláudia Vão fazer suas... Alguma coisa maravilhosa De como eu cortar seus cabelos de uma forma maior Gente, vocês quiserem um vídeo no Instagram Inclusive me sigam aqui, ó Tá aqui na tela Vocês fizeram um vídeo do cabeleleira, Leila Eu faço pra vocês Porque eu amo Tá, não, o closet é pra casa, menta Ai, calma aí Que eu tenho que... Me filma aqui Que eu vou ter que dobrar a blusa Cabeleleira, Leila Eu tô com a mão na cama Nossa, gente Eu já tô pingando Parece que eu tomei banho Meu Deus Cabeleleira, Leila Olha como arruma, gente Uma blusa lindamente perfeita É, eu sou do Leto Sobrinho Neto, Luiz Cláudia Vou fazer seus... Deixa de cabelo... Ah, sei lá o que é Vamos cortar seus cabelos de uma forma maravilhosa É, nossa, isso mesmo Que a bela não tem, Leila Para de uma parede Olha, a luz tá aqui A luz tá acesa Agora apaguei A gente economiza energia Calma aí, vamos Ai, Tainá A gente vai cair? Tainá, deixa a gente ir de lado O que que foi? Pra que tu quer ir no teu quarto? Esqueci Ah, Tainá Vai, Tainá Vai, Tainá Ela tá me provocando Vou começar a provocar ela Vou dar uma bem cagadão Vou cagar Cadê? Parece que tu gosta Cadê? Parece que tu sentiu cheirinho gostoso Eu vou cair... Ai! Ai, arrebentou a corda Mas ainda deu certo Vai, Tainá Eu falei isso desde que a gente tava vindo pro seu quarto Para, Tainá Eu vou cair Também É sério Para de gracinha Eu sou mais leve, gente Ele cai, eu caio em cima dele Para, Tainá De me empurrar Assim é chato fazer desafio com você Ele tá segurando em mim É porque você fica me puxando Saco Cabeleleira, Leila Agora eu tenho que dar comida do Billy Só do C-pad que tem que dar comida do Billy Eu vou colocar no sofá Gente, quantas obrigações eu tenho que fazer? Pronto Andado com o Billy Cabeleleira, Leila Vai, Tainá, entra aqui Assim, de ladinho, de ladinho De ladinho não Calma aí, deixa eu colocar a câmera aqui Ai, calma aí, gente Será que tá filmando? Ai Pronto, vai Acho que tá filmando Maluco Vai pro lado, cuidado com ele Vai pro lado Vai lá Meu Deus, quase vou cair De novo, né? Toca Top Tenta Toca, Nilce Tenta 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 Só dá a volta, vai Pronto, vem A corda nem tá tão apertada assim Não, mas é porque Nem tá tão apertada, até nem exagera tudo, gente Tá soltando ainda Ai Tabeleleira lenta Meu Deus, meu tripé Ai que susto, achei que tinha quebrado Ai, minha pele Então sai de cima Tu que tá em cima, louca Tu que tá em cima, sai Vai ser pé de lá, vai Deixa levantar, que tu tá puxando meu chó, se tá machucando Nossa, isso daqui um dia já foi fita É, isso já foi fita Um dia só, porque agora não é mais Tá na, levanta Aqui vai pegar sol, tem que afastar Deixa eu não pegar a câmera aqui Porque a gente tem que filmar Até porque eu só tô fazendo isso pra vocês Porque se a gente tivesse fazendo isso pra vocês, eu não estaria fazendo isso Para de ficar exagerando Não, Tainá É, não, mentira Fica fingindo coisa, sabe que tá gravando Parece que vida bicho quando tá gravando Ai, tem que pegar o controle, pega ele pra mim na televisão Amadeus! Ai, pior que eu tenho que ir junto Ai, Tainá Tá, eu vou pegar, vou pegar Para, não me empurra Não tô aqui burrando Tá sim Você que tem Tá, mãe, pede Ai, meu irmão, pede Pede, pede, pede Ai Que calor, Deus O problema é que, tipo, se eu não Se eu tiver com muita vontade no banheiro Matheus não tiver Ele vai ter comigo Tem que te ligar com a câmera Eu sei É pra eles assistirem, a gente postar aqui Não, eu vou Ai, cabelo... Agora, gente, a gente vai ficar assistindo no YouTube Ou alguma coisa E aí, quando alguma coisa mais acontecer A gente volta, né Porque ninguém vai querer ver a gente sentada Se vocês quiserem, a gente faz um vídeo só disso Mas eu acho que não Ah, tá bom, mentirosa Mentirosa Quando precisar ir no banheiro mesmo, a gente vai Beijo Até aí, já, já Bom, galera Tá de noite, como vocês podem ver, né E... Por que eu não mostrei nada? Por que não rolou nada, né? Primeiro que a gente fez aquele último ontem Que mais ou menos era umas três da tarde E desde lá, a gente Sentou no sofá E lá, a gente ficou, entendeu? O... A gente colocaram... Eu não sei se eu falei isso no vídeo pra vocês Eu acho que sim Eu não lembro Mas a nossa meta era ficar até cinco horas da tarde Grudado, né? Então, a gente já ficou duas horas a mais Do que a gente depois já tinha sentado ali Ninguém quis ir no banheiro Ninguém coisa nada A gente não tinha o que fazer Sabe? E deu as cinco horas e a gente saiu E eu esqueci de gravar, gente Esqueci Eu lembrei de gravar Foi o seguinte Eu lembrei de gravar Só que A minha irmã saiu com toda pressa Que eu também já tava tão agoniado Porque tava doendo Machucando Deve tá vermelho Aqui Que ia tá dolorido Porque foi horrível Foi duas horas péssimas no sofá Não faça isso em casa Por favor Não inventa E foi péssima, péssima, péssima E aí a gente tirou correndo Nem... Nem peguei a cama Não deu tempo Nem deu tempo A fita ainda tá aqui no chão Ou não Tá? Ali, ó A dona carna já tá lá e pede de novo Solta Aqui é a fita ainda Que a gente acabou de tirar Porque agora já são Seis horas Faz uma hora Não Já faz uma hora Que a gente tirou, né? No caso E aí eu peguei Aqui pra avisar pra vocês Sabe? Porque Foi só isso A minha vida não é tão interessante Quanto os daqueles Outros grandes Que fazem esse tipo O mesmo tipo de desafio Que ficam fazendo assim Grudado com o povo assim Que os vídeos Uma hora Que fazem grande coisa Mesmo na quarentena Eu não tenho isso, gente Desculpa Mas se vocês Se inscreverem no canal Deixarem o like Ativerem o sininho Ajudarem a gente a crescer Um dia a gente pode fazer Um negócio desse Entendeu? Então eu conto com a ajuda de vocês E esse foi o final do vídeo Tá? É... Vejo vocês no próximo vídeo Que é daqui a alguns dias Terça-feira, né? Porque esse vídeo tá sendo a quinta E eu vejo vocês, tá? Não se esquece de se inscrever no canal De dar o like E de jatear o sininho, viu? Viu? E me sigam lá no Instagram Que eu também Eu já disse no meio do vídeo Mas me sigam aqui também Que tá aqui na tela E é isso E vamos ver os outros Dos canais se vocês quiserem Beijinhos E até o próximo vídeo Let it go Let it go Let it go Deixa eu jogar essa fita no lixo Antes que eu esqueça de novo